Bom, e como manter a fome e a saúde durante a quarentena, hein, Sérgio? Alguma sugestão aí? Vê se você encarava essa, Adriana. Sem poder participar de uma maratona porque está confinado, um francês conquistou o objetivo em casa. Ele correu 42 quilômetros, indo de uma ponta a outra da varanda de 8 metros de comprimento, mas faltou espaço para ganhar velocidade e, por isso, cumpriu o objetivo em 6 horas e 48 minutos. Na última maratona que correu ao ar livre, o francês levou metade desse tempo.